E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série Brigando com a Vivi. E aí, Vivi, como tá aí? Tá aguentando eu? Falou. Falou. Só falo. Eu sou muito forte, você viu? Nossa, pra caramba, você é mó rock, hein? Mano, galera, véi. Hoje a gente vai jogar aqui Speed Builders. Builders. O que é o Pedro? Não sei nem se falar o nome dessa merda desse minigame. Eu odeio esse minigame, sério. Vocês não estão ligados quanto eu odeio esse minigame. Mas, né, fazer o quê? Eu não posso jogar só as coisas que eu sou bom, né? Então, eu aceito o desafio da Vivi que ia jogar esse minigame maldito aqui. Então, galera, mano, já vai deixando o like no vídeo e Vivi, quem vai ganhar esse aqui sou eu, né? Porque acontecem os milagres na vida. Eu juro, se eu perder, mano, te dou um beijo, né? Nossa Senhora. Ju. É hoje que eu vou ganhar um beijo. Então é nóis, galera. Vamos que vamos. Beleza, galera, vai começar aqui a primeira partida e vamos que vamos então. E aí, Vivi, cadê você? Cadê você? Prima de copiar. Nossa, tá lá do outro lado. Oi, Pedro. Aonde? Aqui, ó. Nossa. Pedro, Pedro. Nossa. Véi, começa só. Tá vendo que tem o meio? É. Tem várias cores. Azul, verde, roxo, amarelo, laranja, vermelho. Azul. Calma. Ferrou muito. Ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito. Verde. Vivi, ferrou muito. Copia do parça. Ah, vou copiar do cara aqui do lado mesmo. Dane-se. Roxo. Aqui, não sei nem se tá certo dele também, né? Mas é vida. Tá, vem aqui. Opa. O cara tá lembrando. O cara é mais lerdo que não sei o que pra lembrar as coisas também. Calma aí, pera aí. Amarelo. Não, véi, mas eu sou uma anta. Isso aqui tava certo, ó. Nossa, aí, Vivi. Amarelo, laranja. Aqui, calma. Pera aí. Ah, falou, senhor Pedro. Se foda, senhor. Não sei que você tá lembrando. Vai, vai sim mesmo. Vai, não, calma, calma. Falou, Vivi. Falou, falou. Você fez. Você é muito burro, Pedro. Pedro, você não percebe que é tipo uma diagonal, véi? É uma diagonal, cara. Nossa, você sobreviveu a primeira ronda. Pedro, se você... Juro, se você não conseguir as aqui, véi. Se você for eliminado nessa, eu juro que eu nunca mais jogo isso aqui na minha vida. Juro. Pedro. Dois níveis de verde, três níveis de amarelo, de branco. Mais dois níveis de laranja, véi. Pelo amor de Deus. É três de branco. Eu sei. É, tá querendo me bugar aí. Você é a primeira ainda, véi. Calma. Conseguiu? Acho que eu consegui. Perfect. Boa, Pedro. Meu Deus, esse moleque é mito, moleque. Caramba, moleque. Eu sou muito bom nisso aqui, meu Deus do céu. Vai, vai. Quem vai ganhar isso aqui? Deixa eu ver, peraí. Olha o cara burro ali, mano. Nem colocou. Meu Deus. Achei um pior que eu. Vai, vai, pera. Achou um pior que o Pedro. Casei um bloco. Ó, cuidado ali. Caraca, sou mó construtor nisso aqui. 100% aí, ó. Viu? Parabéns, Pedro. Parabéns. Você é um ninja, velho. Ó, o cara xingando ali, senhor, Pedro. Sei lá que ele me chamou ali, mas antes. Ele tá falando em alemão. Antes, né? Não, não. Nem traduz. Eu ia ter chamado de... Ó, Pedro, pensa assim. No meio tem três fileiras. Três. Assim, ó. Três. É duas, mano. Mas é de duas. Sim. Mas não tem como errar essa, juro. É três e duas, né? Se você fizer o meio, você já ganha. É três e duas? Sim. Três e dois de altura. Tá, peraí. Ó, vamos tentar então, hein? Calma aí. Vem aqui e tal. Bibi. Aí em cima, você puxa um pro lado e sobe mais um. Copia o meu, Pedro. Tô na sua frente. Ah, entendeu? Faz o sobe pra cima assim só? Sim. Calma. Ah, acho que é assim mesmo. Dance, Bibi. Ó. O cara é foda, né, moleque? Ah, o que você tá fazendo aí agora? Não, Pedro. Você não é. Aí, Bibi, você... Nossa, nunca mais eu vou te seguir. Você demora um ano pra fazer as coisas? Pedro. Acho que eu fui melhor que você ainda. Nossa, mano. Eu tô perdendo porque eu tô tentando ensinar. 72%. 80%. Oxi, mano. Ah. Nossa, o Pedro tá... O Pedro tá sobrevivendo, galera. Caraca, isso é um milagre de Deus, hein? Vocês têm a noção disso? Milagre de Jesus, velho. Tá acontecendo um milagre aqui. Calma aí. Nossa. Pedro, presta atenção. Não, juro. Isso aqui não tem como. Pedro, presta atenção. É. Coloca um bloco e depois quebre. Coloca em cima. Mano, é muito fácil, velho. Calma. Um, dois, aqui. Calma aí. Pera aí. Bibi. Acabei, velho. Oxe, já? Já. Calma. Falta um. Ui. Consegui. Ó, Pedro. Caraca, moleque. Foi tipo um basquete. Nossa. Pedro, Pedro, Pedro. Vai pra azul. Fica de frente pra azul. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, vai. Azul, verde, amarelo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, droga. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora? Qual que é? Sobe. Verde. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora? Amarelo. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora? Vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora vem aqui e bota um, dois, três, quatro, cinco. Não ficou perfeito? Não ficou perfeito, Pedro. Não ficou perfeito. Calma. Um, dois, três, quatro. O vermelho. O bloco vermelho você errou, Pedro. Que que é? Eu fui correr. Eu fui correr. Eu fui correr. Eu fui correr. Colocou um bloco errado. Ah, é sério? Coloca na ponta. Vai, perfeito. Nossa senhora. Conseguiu? Nossa. Meu Deus, esse moleque é mito demais. Caraca, moleque. Nossa. Pedro, cruz vermelha no meio. Aham. Só vou fazer a cruz antes também. Calma. Pera aí. É de quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. Faz a cruz. Quantos que é o braço? Inteiro? Hã? É inteiro o bracinho aqui? É. Sim. Tá, calma aí agora. Calma. Mano. O meu tá muito grande, eu acho. A dança também vai ser mesmo. Pera aí. Vem aqui. Calma. Aqui, aqui, aqui. Tá. Ô, bebê. Sério, que graça tem que jogar isso aqui. Eu não tô brincando. Eu amo jogar isso aqui. Que graça tem que jogar isso aqui. Calma. Vem aqui. Ganhei. Ah, vai ser mesmo. Chora pra nós. Vai, bebê. Tá certinho. Morreu, 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 morreu. Você vai ser eliminado. Vou ser eliminado. Mas, mano, durei. Durou, durou, Pedro. Consigo. Agora você vai ver eu ganhando, porque eu sou omita. Olha, bebê. Falou, senhor Pedro. Adeus. Caramba. Nossa, mano. Ah, mano. É crítico quando o Pedro é ruim, juro. Vai, fica na sua. Vai, você só ganhou porque... Ah, sai. Aí, ó. Vem. Quando eu morro, vem coisa de fácil. Juro, se você perder essa aqui, velho, é muito vergonha pra você. Não tô usando, não. Aí, mano. Ó, vem coisa fácil pra você. Não dá pra brincar assim. Não, sério. Não dá pra jogar assim, sério. Só vem coisa fácil pra você. Tô ficando bem puto. Vai, 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 vai. Coloca. Já vem com essa orquinha. Já tá, você colocou? Coloquei. Ah, tá. Agora vai lá. Bota os baús. Nossa, se você errar isso aí, filho, vai ser... Jê, Jê, primeiro a terminar. Chupa a sociedade. Mentira, o cara terminou dele também. Terminou depois de mim. Vai, vai, Bibi. Eu quero ver se você vai ganhar assim. Nossa, que eu duvido. Eu duvido eu ganhar? Ah, esse aqui você vai ganhar. Se eu cresço, me dá um beijo? Não. Ah, Pedro. Você é tão difícil assim, cara? Aham. Não um beat battle. Beat battle. Mas aqui é uma beat battle. Foda-se. Fica fácil. Fica fácil. Vai, Bibi. Nossa. Mano, só vem coisa fácil pra ela. Eu não tô aguentando mais. É, realmente, realmente, Pedro. Você perdeu com desenhos tão ruins, velho. É. Ó. Aquele pulo, pá, pra ganhar a final. Vai, Bibi, vai. Falta você mais três. Podia eliminar bastante assim, né? Tipo, uns três de uma vez. É, tipo, os piores da partida. Sim. Mas aí ia ser muito curta a partida. Tem o quê? Sete minutos, mais ou menos? É, então. Ia ser bem curto. Vai. A Mita. A Mita. Bibi é a Mita. Ah, mano. Aham. Vamos jogar sério. Olha o nome da menina que tá construindo ali. Bianca. É Bianca 302. Sozinha, moleque. E aí, Bianca 302? E aí, Bianca? Falou, Bianca 302. Nossa. Essa é difícil pra você? Pra caramba. Jura, mano? Aham. Vai, Bibi, vai. Pelo menos leva o time nas costas, né? Fazer o quê? Vai, vai. Vamos ver se é boa. Vai. Do Pedro, juro, velho. Ah, isso aqui, ah. Eu perdi já esse negócio aqui mesmo. Dane-se. Fazer o quê? A vida. Vai, vai, vai. Eu tô ficando puto, mano. Eu tô ficando puto. Olha aí, a menina consormou bem, mano. Chora pra nós. Ah, velho. Todo mundo tirou 100%, quer ver? Não, o cara errou. Ah, não. Tirou. Nossa. Aí, ó. Por que não vem assim pra mim? Uma carinha no chão. Aí vem um negócio assim. Por que que não vem assim pra mim? Porque isso é choro. Já fez errado. Vamos ver se eu vou ganhar? Se ganhar, você é foda. Aí, mano. Tá errado, lado errado. Tá lá do certo, idiota. Vai, 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 vai. Vamos ver se você é foda. Mais que eu, Pedro. Você tá louco? Nossa, ela fez no olho o negócio. GG. GG. O que que é isso? É um lápis? Uhum. Nossa. Ué, eu desenhei uma carinha. Ah, ah. E é lápis. O copinho assim que ela tava falando. Ah, todo mundo é perfecto agora aí, viu? Quando quase chegar na final, parece que é mais fácil, mano. Ah, óbvio. Ah, aí, ó. Aí, vai lá, o cara vai ganhar, quer ver? O que eu fiz errado? Ah, mano. Não sei, cara. Ah, o que que ele falou? O que eu... Ó, o cara foi eliminado ainda, se ferrou. Falou, amigão. Falou. Ah, eu tô falando ao contrário da borracha. Falou, fera. Bicho buro. Nossa. Nossa, meu Deus. Que difícil, Pedro. Esse é difícil? Não. Pra mim é... Vai, Vivi, vai. Faz esse negócio, vai. Tô ficando puto. Tá na linha certa, né? Pelo amor de Deus. Nossa, você vai perder pro caramba. Vou ficar muito puto, Vivi. Leva o time nas costas. Sério, leva. Ó, os caras tão fazendo errado. Que buro. Nossa, tá fazendo muito errado. Vai, Vivi, vai, Vivi. Termina, 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 termina. Ganha dele. Ganha, Vivi, ganha. Tô fazendo alguma coisa de errado. Mais danes. Mas olha do cara também. Tá parecendo um cactambulante. Ah, mano. Eu tô fazendo alguma coisa. Vivi, não, Vivi. Faz alguma coisa só pra falar o que fez. Aí. Aí, já era. Falou, Vivi. Não vai ser o que você acha que eu vou perder, velho. Vai, vai perder. Adeus, Vivi. Ai. Ai. Eu não acredito se você ganhar o caminho. Falou, Vivi. Aham. Falou, Vivi. Ah, mas ganhou de mim, né? Fazer o que? É vida. Tô bem triste, velho. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se gostaram, muito favoritos do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Vivi, como você se sente aí ter feito um pontinho aí e tal, né? Tá dois a um, né, mano? Eu sou zica, moleque. Eu sou... Mano, agora, você tem que observar, assim, como que o Pedro aprende comigo, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Galera, aconteceu os milagres, só que, né, todo milagre acaba uma hora, né? Então, eu perdi, né? Mas fazer o quê? Mas, galera, os próximos eu vou ganhar porque eu não vou deixar ela ficar na frente minha nem se errando, beleza? Tá bom, Pedro, tá bom. E também eu perdi meu beijo, né? Fazer o quê? É vida. Perdeu o beijo. Perdei, perdi o beijo. Pessoal, talvez eu tento me esforçar mais, beleza? E aí é o... E aí? E aí? O que é isso?